Estaremos lendo agora do versículo 8 até o versículo 17, que nos diz assim a palavra do Senhor. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, Eis que estabeleço o meu conserto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de rezes e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu conserto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal do conserto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do conserto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu conserto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar do conserto eterno entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal do conserto, Queridos, nós estaremos falando sobre aspectos da aliança de Deus com Noé. É isso que trata os versículos 8 a 17 desse capítulo 9. É bom entender logo de início, que a aliança traçada por Deus com o homem, é iniciativa de Deus mesmo, sem qualquer mérito humano. Note que esta aliança descrita nesse texto, ela tem três aspectos. Primeiro, ela é extensiva a todos. Sua universalidade alcança os seres viventes de modo geral. Segundo, essa aliança, ela é eterna. É para todas as gerações e para todo o sempre. Essa aliança, ela é generosa. Nela se expressa a bondade divina, posto que o homem não merecia nada de Deus, nem Noé, nem a sua família. Na verdade, essa aliança, ela é generosa e ela manifesta a graça de Deus. Também é importante destacar que esta aliança, ela é incondicional. Vale dizer que esta aliança, ela é descrita aqui, como não tendo qualquer caráter de contrato, como hoje se percebe em diversas alianças. Note que não existe da parte de Deus qualquer exigência para o homem. Mostra isso, que esta aliança aqui, ela é direta, ela vem de Deus, ela é livre. O texto é claro que não somente Noé, mas toda a sua família será abençoada por Deus. O interessante aqui é entender que isto quer dizer que todos, Noé, seus filhos, as noras, todos seriam beneficiados pelo Senhor. A palavra aliança, que quer dizer pacto, acordo, no hebraico aqui é berit. Deus, Deus agora diz que não irá destruir mais a terra com o dilúvio. E nesta aliança e nesse acordo ele deixa claro um sinal. Este sinal que se trata de um arco-íris. Precisamos entender que este sinal era caracterizado como uma prova clara de que Deus iria cumprir o seu propósito, mas também este arco-íris apontava para a graça divina. O arco-íris, ele é formado da ligação do sol com a tempestade. Teologicamente, pode-se dizer que isso fala do juízo e da misericórdia divina. De modo que em algumas passagens bíblicas, o arco-íris fala da glória de Deus. Isso nós podemos entender claramente no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, tratando claramente da glória de Deus. Olha o que diz o versículo 28 do texto de Ezequiel. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Como aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava comigo. Então, entenda aqui que o arco-íris, ele está sendo simbolizado ou representando a glória de Deus. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco-íris estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. O arco-íris não simboliza tão somente um pacto de que Deus haveria de cumprir com aquilo que estava estabelecendo. Mas ele também apresenta ou refere-se à glória de Deus e também à graça divina em ação. Cada vez que esse arco-íris aparecesse nas nuvens, seria um lembrete desse pacto ou desta aliança firmada pelo próprio Deus. O certo é entender que Deus está deixando claro que Ele cumpre aquilo que Ele promete. Portanto, é isso que esta aliança representa dentro do contexto bíblico de Gênesis capítulo 9, versículo 8 a 17. Medite nisso e saiba que Deus, Ele é fiel para com aquilo que Ele cumpre. Em nome de Jesus. Amém.